Pessoal, o Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Bolsonaro numa ação importante. Nós conseguimos resgatar o pagamento do benefício de prestação continuada, que é aquele que se paga aos mais pobres para que eles tenham uma melhor condição de vida. Em especial nesta época do coronavírus, dessa crise econômica, a derrubada do veto tem um significado muito importante para os mais pobres. O Tribunal de Contas da União, hoje, divulgou um acordo dizendo que o governo tem 10 dias para apresentar como ele fará esse pagamento do benefício de prestação continuada. Ontem, representando a bancada do PT e a pedido do nosso deputado Enio, eu estive com os líderes da oposição e da minoria junto ao Tribunal de Contas para levar esta reivindicação do Congresso. Obtivemos uma importante vitória, mas vamos continuar pressionando, principalmente neste momento em que, repito, a crise do coronavírus está aguda e irá, infelizmente, piorar no Brasil, proteger os mais fracos, proteger aqueles que recebem o benefício de prestação continuada, é uma obrigação nossa. A bancada do PT e a oposição estão de olho nisso.